O aumento da violência e de crimes contra a vida em Joinville forçaram a Secretaria de Segurança Pública do Estado a voltar os olhos para a maior cidade de Santa Catarina. A ajuda para a Polícia Civil vem na forma de armamento e incremento de pessoal na Delegacia de Homicídios. Já as reformas nos prédios anunciadas pela Delegacia Regional dependem de apoio da iniciativa privada. Essa matéria nós vamos acompanhar aqui na tela. Põe pra gente, produção. O número de mortes violentas em Joinville aumentou 25% se comparado com o ano passado. Das 66 que ocorreram de janeiro até agora, 59 estão sendo contabilizadas pela Secretaria de Segurança Pública. As outras três aconteceram por confronto com policiais e quatro foram por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Em 2016 foram 44 homicídios registrados na cidade. Números que preocupam e fazem o comando da Polícia Civil anunciar investimentos. A principal delegacia que vai receber reforços é a de homicídios, localizada no bairro Floresta. Dois fuzis de calibre 556 e quatro de calibre 12, além de 20 algemas, foram entregues. Os trabalhos de investigação também serão intensificados, com a chegada de quatro agentes, um escrivão e três estagiários. Desde o início da minha gestão eu venho dizendo que o enfoque da DRP são os crimes de ordem patrimonial, pois já havia sido feito um esforço na gestão anterior com a criação da delegacia de homicídios. Entretanto, levantados esses dados, sendo verificado esse aumento num montante tão considerável, houve um remanejamento de pessoal e a intenção é que o acréscimo de pessoal e de material, de equipamentos da delegacia de homicídios, superasse esse índice de 25%. Então, conseguimos um acréscimo de pessoal em 28%. Vamos continuar incrementando na medida da nossa disponibilidade. Isso não prejudica nenhuma unidade especializada, que são as mais produtivas, principalmente a DIC, que continua com enfoque em crimes de ordem patrimonial, principalmente o latrocínio. Além das armas e do reforço no efetivo, três novas viaturas serão destinadas para cá. A construção onde hoje funciona a delegacia de homicídios também vai passar por reformas. A DH não será única. Quem procurar as principais delegacias de polícia civil nos próximos meses vai encontrar os locais em reforma. Melhorar os endereços onde a comunidade busca auxílio é o primeiro passo de uma política de humanização no atendimento que está sendo colocada em prática em Joinville. O foco na humanização e na melhoria do atendimento também, eu acredito que seja a principal bandeira dessa gestão. Então, com relação a DH, reformas estruturais, parte elétrica, reformas necessárias hoje, mas haverá também um incremento na segurança do prédio. Isso vem sendo tratado em parceria com o setor privado, então há uma preocupação também com a segurança orgânica daquela delegacia.